O advogado, especialista em direito eleitoral, explica que todos os trâmites para a efetivação de Rogério Cruz como prefeito de Goiânia estão previstos na lei. Todo esse procedimento, ele já é previsto pela Constituição, não tem nada de novo, nenhuma alteração e agora vai apenas se cumprir aquilo que já está, seja na Constituição, seja na lei orgânica de Goiânia. Então o vice assume o mandato para encerrar o mandato, ou seja, ele vai suceder como se o titular fosse até o último dia de mandato. Rogério de Oliveira Cruz tem 54 anos, é carioca, nascido em Duque de Caxias, casado há mais de 30 anos e pai de dois filhos. Formado em gestão pública, ele também é pastor evangélico e já trabalhou em vários projetos em países africanos. Veio para Goiás em 2010 e em 2012 foi eleito vereador por Goiânia. Em 2013 se licenciou do cargo para assumir como secretário municipal de gestão de pessoas na prefeitura sob a gestão de Paulo Garcia. Em 2016 foi eleito pela segunda vez vereador da capital. Conhecido pelo jeito simples, ele falou emocionado sobre os projetos em parceria com Maguito Vilela. Goiânia com certeza votou, deu voto para Maguito Vilela, para toda a sua chapa e nós aqui da equipe da nossa prefeitura estaremos trabalhando para honrar todo o plano de governo de Maguito Vilela, uma vez que um homem íntegro, um homem com o seu caráter ilibado e que nos trouxe a vontade de trabalhar para o povo. E é isso que nós iremos fazer, juntamente com a equipe formatada, todo o secretariado, contamos com todos os servidores do nosso município. Nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, a Câmara Municipal vai realizar uma cerimônia para oficializar Rogério Cruz no cargo de prefeito. Ele já respondia como prefeito em exercício desde o dia 1º de janeiro, quando os vereadores aprovaram o afastamento de Maguito Vilela por tempo indeterminado enquanto se tratava. É uma solenidade legal, prevista na lei orgânica, necessária, porque o ato de posse é um ato formal. Então é necessário que exista essa formalidade, ele vai prestar um novo juramento, um juramento como prefeito eleito, e a partir de então, ele é empossado pela Câmara, assina um termo de posse, e a partir daí é o prefeito titular de Goiânia até 31 de dezembro de 2024. Nas ruas, a população tem boas expectativas para a nova administração. A gente fica naquela expectativa, né, que ele faça uma boa administração em Goiânia, né, porque realmente o Goiânia está precisando de uma renovação. A gente tem que ter esperança e ter força, porque se está lá junto, ele tem que dar um resultado bom, né. Eu acho que tem todo o potencial, ele tem uma formação boa, então acho que vai dar tudo certo. Espero que realmente ele consiga fazer um bom trabalho para a população, é o que a gente espera. Que Deus abençoe.